Precisamos falar do flop absoluto que foi Adão Negro, que está sendo no caso, né? Mano, eu acho que desde o começo todo mundo achou que o filme do Adão Negro ia ser um sucesso de bilheteria e eu me incluo nessa, eu achei que o filme ia passar do bilhão pela participação especial na cena pós-crédito e pelo The Rock, mano. Mas não foi isso que aconteceu, mano. O filme estreou já tem mais de três semanas e ele arrecadou em todo o mundo 359 milhões de dólares. A primeira vista pode até parecer uma boa bilheteria, mas a gente tem que lembrar de alguns fatores. O filme custou 180 milhões, mano. Ou seja, até o momento ele praticamente só se pagou. E outro fator a levar em consideração, mano, é que é um blockbuster de super-herói, mano. E do The Rock. Ou seja, era pra estar com uma bilheteria muito mais alta levando em conta até os lançamentos desse ano, mano. Como Doutor Estranho 2 fez 250 milhões só no primeiro final de semana. E até essa semana, mano, o filme não tinha concorrência nenhuma no cinema. Ele tava praticamente sozinho contra ele mesmo disputando as bilheterias. Mas aí chegou um concorrente de peso, mano. O Wakanda para sempre. Que só no primeiro final de semana já fez 330 milhões. Ou seja, praticamente o mesmo dinheiro que Adão Negro fez nesse tempo todo. Cara, eu fico com muita pena do The Rock porque estima-se que o filme vai ficar com 390 ou 400 milhões. Mano, isso é muito pouco e isso vai interferir numa possível sequência desse filme. Eu não acho que o personagem vai ser totalmente descartado, mas eu acho que ele vai ser resumido a crossovers. E eu acho que se a DC pretende um dia alcançar a Marvel nesse patamar que a Marvel chegou, vai ter que mudar a estratégia, mano. Porque se nem o The Rock conseguiu fazer a bilheteria, vai ser difícil.